Para gravar, então retomando o depoimento do Sr. Carlos Bunlay, ele só queria deixar registrado enquanto não estava gravando, que ele estranhou a relação do nome dele. Com o Sr. Samorim? Com o Sr. Samorim, que o senhor não se lembra, nunca vai participar de reunião. Não, 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 não. Sim, doutor, foi uma reunião no dia 12 de junho de 2012 e pode haver um equívoco do Ministério Público pontualmente com relação a isso mesmo. Tá, então tá bom. Por isso que eu queria perguntar, porque eu nunca tive, nunca, nunca. Tá, então fica registrado que o senhor nunca teve, que pode ter sido um equívoco do Ministério Público. A defesa que pediu o senhor, os senhores podem alcançar para ele, por favor, o microfone? Silêncio, agradeço a lealdade do Ministério Público. Sim, muito obrigado. Obrigado. Boa tarde, Sr. Carlos Bunlay. Boa tarde. Ela identifica a defesa, doutor. Pela defesa de Rogério Aurélio, João Vicente. Tá. Sr. Carlos, só para contextualizar, obviamente não estou fazendo um juiz de valor, nessa ação são denunciadas várias pessoas, além do senhor, o presidente Lula, Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht e Rogério Aurélio. O senhor pode explicar quem é o Rogério Aurélio, o que ele fazia, quem é essa pessoa? Rogério, 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 para mim é novidade, porque para mim era Aurélio. É Aurélio. Era o faz-tudo. Era o homem que fazia tudo que a dona Maria precisava, comprava as coisas, pagava as coisas, tomava as providências. Isso é o que eu sei do Aurélio. Agora, Rogério é Aurélio. O Aurélio. Uma pessoa de pouco falar, muito pouco falar e só de fazer. Veja bem, apenas para contextualizar, insisto nisso, ele é acusado de 41 lavagens de dinheiro. Pelo que o senhor conheceu e conviveu com o Rogério Aurélio, o senhor esteve com ele várias vezes? O senhor pode dizer se ele tinha alguma autonomia, se ele tinha algum poder de decisão, ou se ele simplesmente fazia, era, podemos dizer, um office boy? Eu não posso fazer juízo de valor também, como o senhor também estava dizendo que não está fazendo. Eu nunca participei de nenhum pagamento, nem conheci esse pagamento que ele fez, que deixou de fazer, eu não sei. Eu desconheço, desconheço apenas, eu sei que ele era homem que pediam para ele fazer as coisas, ele fazia. Se pagava, se não pagava, eu nunca vi ele pagar nada. Uma outra coisa, eu pedi que o senhor Carlos do Prado, ele noticia que ele teria recebido, encontrado com o senhor Rogério Aurélio, algumas vezes teria recebido dinheiro da reforma do sítio. E eu pedi que o senhor Carlos do Prado descrevesse fisicamente o senhor Rogério Aurélio. O senhor pode descrevê-lo fisicamente como essa pessoa? Nossa, acabei de vê-lo aqui, alguns dias atrás, sentado, com a cabeça mais branca. É aquele, aquela pessoa, alto, forte, cabeça branca. Agora, quem é Prado? Eu não conheço. Não, o senhor, de fato, não conhece. Não conheço. É um outro testemunha que não conseguiu descrever o Rogério Aurélio. O senhor, em alguma oportunidade, encontrou com o Rogério Aurélio sem barba? O senhor consegue recordar? Não me recordo. Não me recordo. Não me recordo. Então, o senhor, só para deixar bem claro, se nessa descrição é importante para a defesa, Então, ele é uma pessoa alta, o senhor falou, um homem grande. Forte. Forte. Cabeça está branca agora, estava menos branca quando, já faz 4, 5 anos. O senhor viu a última vez. São essas as perguntas, silêncio, obrigado. Tá, alguma outra defesa que não seja do Dr. Bulaio? Não? Então, a defesa do senhor João Carlos Bulaio tem perguntas? Sim, sim. Tá. O senhor, o que é isso? O senso da defesa é interpertinente e junta nos autos, né, doutora? Porque é gritante, que mostra o estado. O estado de saúde dele. Então, a senhora junta nos autos, doutora. Naquele dia, foi teimosia minha de fazer esse depoimento, porque eu não queria faltar. Tá. Acho que o senhor junta na defesa dele. Tá. Excelente. Eu nem terminei o tratamento, então. Eminente magistrado, eminentes representantes do Ministério Público, meus eminentes colegas presentes à audiência. Senhor José Carlos Bulaio. Vamos reconstituir o que ocorreu no dia 17 do mês de agosto de 2016, quando o senhor prestou o termo de declarações perante a autoridade policial, a que se referiu a eminente magistrada. 17 do mês de agosto de 2016. O senhor estava preso nesta época? Eu estava com prisão preventiva, liberado pelo juiz Moro para ir a São Paulo, porque a minha doença, não sei se posso... Pode ser também. Foi um negócio, assim, complicado, porque eu estava numa cela, sem luz, onde a gente fazia a micção e não via a urina. E a minha filha foi me visitar uma quarta-feira, e eu passei pela guarda ali, né? E tem um banheiro, me deu vontade de ir ao banheiro, e eu pedi, até uma policial que era da minha cidade, posso usar o banheiro? Ele deixou, e foi quando eu vi que eu estava olhando sangue. Eu não sabia. Aí, a Polícia Federal me encaminhou para um hospital em Curitiba, meu irmão é urologista, foi acompanhar e pediram um laudo cardiológico. Foi feito o laudo cardiológico e me deu hábito para a operação. Eu fui para a operação e não pude, porque eu estava com nove carcinomas na bexiga, nove, não um. Aí, o meu irmão interrompeu a cirurgia, eu anestesiado, porque o hospital não tinha condições de fazer, de cortar e queimar aquelas, os nove carcinomas. Aí, pedi autorização para ir para São Paulo. Fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, passei pelo mesmo exame cardiológico que o professor Fábio já teve e falou, não, não vai operar da bexiga primeiro não, primeiro do coração. Estava com 98% de entupimento na coronária principal. Me operei do coração e... Apo contínuo da bexiga. Depois da operação da bexiga, como eram nove cânceres, eu tinha que fazer um tratamento para ele. E como é a bexiga, é via Onco-BCG, onde o professor Miguel Siluge me recomendou oito aplicações, das quais eu fiz seis. As duas... Na sexta eu já estava completamente convalido. Entendeu? Foi mais ou menos lá para o dia 8 de agosto que me ocorreu isso. Fui, fiquei em casa e eu tinha que voltar para Curitiba por ordem do juiz Moro. E o Ministério Público alegava que eu estava inventando doença para ficar em prisão domiciliar. Eu não estava inventando. Bom, que esse depoimento marcado, eu não quis pedir para a doutora Daniela cancelar, porque eu achei que era uma deselegância minha. Eu fui. Fui, mas eu estava péssimo. Eu não sabia que eu já estava com a reação ao Onco-BCG. Fui à Polícia Federal, fiz essa declaração, não foi um depoimento, foi até uma troca de conversas, entendeu? Com o delegado Márcio Anselmo, que me tratou muito bem. E à noite eu fui internado. Praticamente... Quais são as condições físicas e psicológicas no momento do depoimento? Não, não tinha nenhuma. Os seus advogados recomendaram, os que o assistiram, que o senhor não prestasse o depoimento. O senhor foi quem insistiu. Eu que insisti. Mas não tinha condições psicológicas? Não tinha condições, mas não tinha feito nada. O senhor se internou nessa data? Nesse mesmo dia, à noite. Tem documentos médicos que confirmam isso? Tem, tem relatório, tem tudo aí. O senhor estava cometido de febre em grau elevadíssimo? 40 graus. Os documentos médicos atestam isso? Não sei se está escrito temperatura, mas estava com 40 graus. A internação se deu neste dia? Neste dia, às 9 horas da noite, no hospital Silvio de Banete. Logo após prestar o termo de declarações? Como? Após prestar o termo de declarações. Foi, foi. O termo terminou em torno de 5 horas, 6 horas. Um movimento, gente trombando, repórter. Nossa, uma coisa doida. Porque eu fui muito visado pela imprensa. E os fatos estão mostrando que eu não participava dessa coisa toda que está aí. Esse fato está esclarecido. Falemos um pouco sobre sua vida pessoal e profissional. Quais as principais atividades que o senhor exerceu e que tem exercido ao longo de sua vida? Eu comecei como engenheiro. A minha família é de pecuária e agricultura. O meu avô, o pai da minha mãe, é formado em Piracicaba, que é a melhor escola de agronomia do Brasil, em 1916. Então, agronegócio dentro da minha casa, se você não quiser se aborrecer de agronegócio, não vá na minha casa. Porque é só isso que se fala. Eu comecei como engenheiro. E eu sou viúvo. A minha mulher, o pai, tem um banco. E comecei a ganhar dinheiro. Fiz mestrado de engenharia. E no mestrado, a minha tese era de concreto com ar incorporado, que causou uma economia de cimento nos núcleos de barragens maravilhosa. Gastava-se 300 quilos de cimento por metro cúbico de concreto. Com o concreto com ar incorporado, que é a minha tese, e minha e de um colega, João Gaspar de Janiquian, passou a precisar de 90 quilos. Com isso, toda a barragem tinha trincamento, porque o cimento com a água, ele reage, emite calor, e trincava a barragem. Com 90, não. Eu passei, com isso aí eu ganhei muito dinheiro. E tudo que eu ganhei na minha profissão, eu comprei de propriedade rural. Então, eu fui um grande proprietário rural. Na ação anterior, eu sabia até o número, eu tinha 270 mil hectares de terra. O maior proprietário de gado. Melhor? De gado. De gado. O maior pecuarista. O maior pecuarista. Trabalhei muito na rastreadibilidade. Tenho um animal número um rastreado no Brasil. Número um, para eu ter uma ideia. Sou o primeiro pecuarista que botou, debaixo de 100 hectares de gado, 1.500 bezerros, que dá uma média de 1.500 por 100, dá 15 por hectare, quando a média brasileira é 0,60. Além da atividade de agropecuária, o senhor também envenenou pela área de açúcar e álcool? Meus filhos. Meus filhos, eu já estava... Eu não queria mais, entendeu? Porque, eu não sei se eu posso fazer esse comentário, mas quando começou, eu fui, do Conselho de Desenvolvimento, conforme falei, relator do programa de bioenergia e do etanol. Eu achei que era um caminho muito grande. Foi aí que falei para os meus filhos, ó, aqui tem um espaço bom, que vai acontecer aqui no Brasil. Em vez de petróleo, o álcool é mais econômico. E aí foi feito o projeto. Qual mudança?